Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, seja bem-vindo a este momento de meditação da Palavra do Senhor. Que a bênção de Deus chegue até você neste momento e que esse nosso ato de meditar a Palavra de Deus seja útil para a nossa conversão e para a nossa perseverança. Que o Senhor nos faça crescer na fé e nos conserve no seguimento a Ele. Chegamos ao dia 15 de abril de 2023. É sábado. Estamos vivendo esse tempo abençoado que é a oitava da Páscoa. Durante oito dias nós celebramos o dia da Páscoa e somos chamados a nos deixar iluminar pela luz de Jesus ressuscitado. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, reafirmemos a nossa fé na ressurreição de Jesus. O Senhor está vivo e é o nosso Salvador. Neste sábado da oitava da Páscoa, nós iremos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. São Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, e que realiza este momento de meditação da Palavra do Senhor. Durante a oitava da Páscoa, nós ouvimos os relatos da ressurreição de Jesus que aparecem nos evangelhos. Os quatro evangelhos nos falam sobre a ressurreição de Jesus. Porque esse é o acontecimento central da nossa fé. É o acontecimento que dá sentido à nossa fé, à nossa caminhada de católicos. E hoje nós ouvimos esta parte final do evangelista São Marcos, que nos apresenta um resumo das aparições de Jesus ressuscitado. São Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E como, na época em que esse evangelho foi escrito, a maioria das pessoas que conviveram com Jesus ainda estavam vivas, São Marcos faz como um apanhado geral daquilo que foi a vida de Jesus, os seus ensinamentos e também a sua ressurreição. Então, aqui nesse trecho do evangelho, São Marcos relembra algumas aparições de Jesus ressuscitado. Primeiramente, a Santa Maria Madalena, depois a dois discípulos, por fim, aos apóstolos reunidos. A ressurreição de Jesus é um acontecimento histórico que foi testemunhado por aqueles que o viram. E foram muitos que viram Jesus ressuscitado. E esse é o anúncio central da igreja. Jesus ressuscitou e vive para sempre. Interessante que, se nós lermos o livro dos Atos dos Apóstolos, estamos ouvindo na liturgia da palavra, durante o tempo pascal, trechos desse livro, nós vamos ver Jesus que está vivo atuando na sua igreja. Os apóstolos agem no poder e na autoridade de Jesus. Ora, Jesus age porque está vivo. Esse mesmo Jesus que ressuscitou vem até nós e deseja agir em nossas vidas. Agir tendo em vista a nossa salvação. E Jesus, que chamou a atenção dos apóstolos por causa da fé, da falta de fé e por causa da dureza de coração, também quer nos curar da incredulidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes duvidamos? Quantas vezes não acolhemos devidamente a palavra do Senhor? Quantas vezes não reconhecemos a sua presença? Quantas vezes não nos comprometemos com Jesus que está vivo através da participação na Santa Missa? Quantas vezes não nos deixamos converter pelo Senhor? Por isso nós ficamos distantes do sacramento da confissão. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus que ressuscitou nos chama a segui-lo, nos chama a uma vida nova, a renovação, e nos chama a testemunhar o seu amor, o seu poder. Esse trecho do Evangelho termina com o envio missionário que Jesus faz aos seus apóstolos. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nós seguimos Jesus que ressuscitou e que está vivo. Por isso, não deve existir em nossos corações, em nossa caminhada, lugar para o pessimismo, para o desespero, para o desânimo, para a incredulidade. Assim como Jesus ressuscitado caminhou com os discípulos de Emmaus, ele também caminha conosco. Isso já nos lembrou o Papa Bento XVI em um documento sobre o sacramento da Eucaristia. O Papa Bento XVI inicia esse documento sobre a Eucaristia nos dizendo que Jesus é o nosso companheiro de caminhada. Ele nos acompanha na caminhada neste mundo e nos conduz à vida eterna. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nos deixemos iluminar pela luz de Jesus que está vivo e que nos chama a uma vida nova. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. amém. 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 Amém.